Olá, tudo bem? Que bom que você já está aqui. Barbie e eu preparamos um grande plano para nos cuidarmos e nos sentirmos bem com nós mesmas. Junte-se a nós. Barbie, você já está pronta para meditar. Vamos fazer isso juntas. É só sentar igual a Barbie e respirar profundamente pelo nariz. E agora, solte o ar lentamente, também pelo nariz. Coloque a mão no topo da onda. Vamos fazer isso juntas. Ao subir, inspiramos. E quando descer, expiramos. Sinta como você relaxa enquanto respira. Está fazendo certinho, Taffy. Quer saber um segredo? Se você fizer isso antes das aulas, vai conseguir se concentrar melhor. Taffy. Legenda Adriana Zanotto